A noite vem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Que o amor já fez As luzes da cidade acesa Pareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Neste apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei em teus olhos E que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Música Mas agora estou sozinho Vou por um caminho a procurar Alguém que me deu carinho E tudo que eu vi Sempre a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu fiz sofrer Essa realidade que eu quis viver Música 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 Não entrego Você pode pedir que eu não dou As lembranças As lembranças Meus sonhos de amor Vão ficar aqui Música Música Não entrego Nossos beijos Nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi As mentiras As mentiras você pode levar Suas roupas Seu medo de amar Feche a porta Não olhe pra trás Não me procure mais Música As histórias de amor Sempre acabam Iguais Música Vejam sempre na gente Profundos sinais Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda Eu tenho no olhar Te dou meu sorriso Em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza Em ver que você Nunca soube me amar As histórias de amor Sempre acabam iguais Deixam sempre na gente Profundos sinais Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda Eu tenho no olhar Te dou meu sorriso Em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Ou não entrego Nossa história de amor, não, não entrego Pode ir que eu não vou, não, não entrego Nossa história de amor, não entrego Pode ir que eu não vou Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudar do que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto Só pensando Será que este amor chegou ao fim Te procuro no telefone o dia inteiro No fundo E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vá, insista um pouco Fala pra ela Estão ficando louco De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vá, insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela Saudade dela Saudade, saudade Saudade dela Saudade, saudade, saudade Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima Cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco Triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto Tão triste Tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração Me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração Por dentro eu me sinto Tão triste Tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração Me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva A chuva vai cair no peito o meu chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Molha o meu coração A chuva de lágrimas Molha o meu coração Não faz assim Só um corpo Eu quis fazer amizade com ele Pra ficar perto de você Às vezes tomo uns trinques com ele Pra saber coisas de você Me dói demais quando ele me fala Que às vezes faz você sofrer Sinto vontade de brigar com esse cara E só não faço isso porque Brigar com ele é ficar longe de você Brigar com ele é ficar longe de você Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Seu amor só para mim Porque será que eu pago esse preço Pra ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Porque será que eu pago esse preço Para ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Aumenta ainda mais Aumenta ainda mais Eu não queria te olhar, eu não pensava em te ver, medo de me entregar, pois o amor ainda me prende a você, eu não queria te tocar, venho tentando te esquecer, seus olhos e seu sorriso, foi o que me levou pra você, tentei me dominar, como um mar dorme não ri, não queria te beijar, meu coração me trair, foi um dia em mim, seu olhar me acertou, braços abertos me entreguei a esse amor, foi um dia em mim, seu olhar me acertou. Braços abertos me entreguei a esse amor, foi o seu sorriso lindo, que abriu meu coração. Vou guardar comigo a chave, pra nunca mais entrar no peito a solidão. Música Tentei me dominar, como um mar dorme não ri, não queria te deixar, meu coração me trair, Música Foi um dia em mim, seu olhar me acertou, braços abertos me entreguei a esse amor. Foi um dia em mim, seu olhar me acertou, braços abertos me entreguei a esse amor. Foi um dia em mim, seu olhar me acertou, braços abertos me entreguei a esse amor. Foi o seu sorriso lindo, que abriu meu coração. Música Vou guardar comigo a chave, pra nunca mais entrar no peito a solidão. Música Pra nunca mais entrar no peito a solidão. Música Música Hoje eu acordei tão triste de manhã, Música Duas lágrimas caíam do meu coração, Pois a noite inteira sonhei com você. Música Ó que sonho bom de amor, que noite linda, Nesse abandono fiquei a olhar, Nossas coisas expressadas no mesmo lugar, Nesse desencanto parece de ser, Música Pra você voltar e muito nos dê. Vem, mata essa saudade, Traz felicidade, Me ajude a viver. Vem, mata essa vontade, Faz realidade, Faz realidade, Este sonho bom. Música 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 Hoje eu acordei tão triste de manhã, Como as lágrimas caíam do meu coração, Música Pois a noite inteira sonhei com você, Música 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 Neste desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajuda a viver Vem, mata essa saudade A vontade faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa saudade 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 Brindamos a felicidade Nosso novo ninho, nossos sentimentos Tanto amor, sem nenhuma maldade Carinhos e abraços e tantos momentos Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade Que me deixe um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Coração Ah, solidão Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por ele A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Que o amor já fez Tchau, tchau.